Olá para todo mundo, eu quero falar com vocês hoje de fotografia e mais particularmente sobre a obra da fotógrafa Gretz Stern, que nasceu no ano de 1904 na Alemanha, ela tem origem judaica e, portanto, no período da guerra e de ascensão do nazismo, se viu obrigada a migrar ou emigrar, foi inicialmente para Londres e, logo na sequência, para Buenos Aires, na Argentina, onde ela veio morrer em 1999. Há duas coisas em particular na obra da Gretz Stern que me agradam por demais. A primeira delas, pelo fato de que ela demonstra de modo, a meu juízo, magistral, as relações que a fotografia tem com o sonho e com o inconsciente, e aqui acho isso importante porque a maior parte das pessoas imagina que a fotografia retrata de modo praticamente imediato o que a gente chama de realidade. Pelo mesmo ponto de vista propriamente artístico, acho que não é disso que se trata, e a rigor, por meio da fotografia, o que se está retratando o tempo todo, é de fato processos, ou são de fato processos inconscientes. Importante dizer que a Gretz Stern teve uma participação muito interessante como ilustrador de uma revista dedicada à psicoanálise que interpretava, na verdade, sonhos de suas leitoras em particular. Enquanto ilustradora dessa revista, a Gretz Stern produziu imagens fantásticas, parte delas com colagem, fotomontagem, e por aí vai, são técnicas que ela usa de maneira bastante recorrente. A segunda coisa que eu acho que cabe registrar na obra da Gretz Stern é o modo como ela retrata a condição feminina. E aqui, enfim, ela é novamente magistral e aborda esse tema tanto na esfera privada quanto na esfera pública. E o faz realmente muito, muito bem. Eu vou deixar na descrição do vídeo também, Carlos, elementos videográficos que estão no YouTube que permitam vocês, primeiro, a ter uma visão imagética, não só palavras, a obra da Gretz Stern, e depois elementos de natureza biográficos dela. De toda forma, eu estou fazendo o vídeo para chamar a atenção para a obra dela e realmente espero que vocês gostem, porque é alguma coisa realmente de muito, muito legal. Bom, já no sentido de concluir, falo para vocês que espero que a gente possa se encontrar novamente aqui no canal. E, inclusive, para eu falar de fotografia, que é um assunto ao qual a gente se dedica aqui, tá bom? Um abraço para todo mundo, até uma outra oportunidade. Tchau, tchau.